Boa noite, Sidney. Tudo bem, meu amigo? Boa noite. Eu atendi uma paciente da Open Line esses dias que eu fiquei um pouco aborrecido com ela. Porque ela, há 10 anos atrás, ela me ouviu na televisão, na TV Século XXI. E eu falando qual era a alimentação que prevenia o câncer. Ela ouviu, concordou, achou bom, mas não fez nada que eu falei. Não fez nada que eu falei. Esse que é o grande problema, né, Sidney? Aí ela teve um câncer de endométrio em 2007. Operou, tirou o útero, tirou os ovários, as trompas. Não quis fazer quimioterapia. Agora, em 2014, ela descobriu que está com câncer de mama. E o câncer de endométrio tem metástase no abdômen. Mas ela está bem, ela está animada. A consulta dela não demorou duas horas, nem duas horas e meia. Demorou três horas. Falei, gente, que maravilha. Eles vieram do interior, viajaram a noite inteira para chegar aqui. Está vendo aí. Mas então, eu fiz alimentação contra o câncer para ela. Então, eu desenvolvi um programa de alimentação contra o câncer, atividade física e banhos de sol para produzir vitamina D. Então, o banho de sol é só 10 minutos de maiô ou 20 minutos nos braços, nas pernas, na hora do almoço. Só isso. Já a vitamina D no sangue chega a 50, 60, que é o ideal para a cura do câncer. Atividade física, uma hora por dia. Uma hora por dia de atividade aeróbica. Pode ser andar rápido, pode ser correr. Correreira, correr, bicicleta. De preferência em contato com a natureza, ao ar livre, na grama, num parque, num clube, ou então à beira-mar, para quem mora à beira-mar. Isso aí intensifica as ações do próprio corpo para a cura do câncer. Atividade física de uma hora abaixa a insulina. A insulina alta estimula o desenvolvimento do câncer. Abaixa o hormônio do crescimento, IGF-1. IGF-1 autoestimula a progressão do câncer. Uma hora da atividade física por dia aumenta 100 vezes a citoquina L6, que destrói os tumores. E alimentação contra o câncer? Alimentação contra o câncer é muito simples. Existem centenas de milhares de pesquisas que comprovam isso. Alimentos existem com componentes que destroem células cancerosas. E alimentos existem com componentes que estimulam a progressão do câncer. Então, não vamos usar os alimentos que estimulam a progressão do câncer. Vamos usar os alimentos com componentes centenas, milhares, que induzem a destruição das células cancerosas. Que alimentação é essa? É alimentação vegetariana, minha gente. Alimentação radicalmente, estritamente vegetariana, mas integral, com arroz integral, com pão, bolo, bolacha, feitos com a farinha de trigo integral. Então, essa alimentação contém as substâncias que destroem o câncer. Tem que ter acompanhamento médico ou acompanhamento de uma nutricionista para não gerar deficiências nutricionais. Agora, vocês vão me perguntar, mas essa alimentação vegetariana, tudo bem que ela tem componentes que eficazmente destroem células cancerosas. Mais atividade física, mais sol, o câncer provavelmente irá regredir. Mas, essa alimentação não tem vitamina B12. A vitamina B12 é encontrada na carne, no frango, no peixe, no ovo, no leite. Mas, eu não dou proteína animal para quem tem câncer, porque a proteína animal estimula o fígado a aumentar a produção do IGF-1 e o IGF-1 causa a progressão do câncer. Além das fontes de proteína animal, geralmente, terem muita gordura, gordura saturada, que também é promotora do câncer. E, de onde eu vou tirar a vitamina B12? Eu te respondo, do trigo germinado. O trigo germinado tem a função de suprir a necessidade de vitamina B12 e as substâncias do trigo que destrói o câncer, elas estão potencializadas pela germinação, estão muito mais potentes. E ele é consumido cru, portanto, o calor, o cozimento não destrói essas substâncias. Trigo germinado, lentilha germinada, linhaça germinada em todas as refeições. E mais, você pode fazer um pão, ao invés de usar farinha de trigo, usa trigo germinado para fazer o pão. Como germinar? Compra-se o trigo integral ou o trigo total, não é o farelo de trigo, não é o germe do trigo, não é o trigo de química, é o trigo inteiro, é a sementinha. Deixa de molho num copo d'água, durante um dia, de um dia para o outro, no outro dia tira da água, ele está todo úmido, espalha ele num papel filtro ou num paninho, papel filtro é o melhor, espalha no papel filtro, se esse papel é de coar café, cobre com outro papel filtro úmido e espera mais um dia, ele está brotando, quando ele começa a brotar, começa a comer. Hoje eu atendi um paciente, ele não é da Open Line, porque eu acho que ele é dono de padaria. Ele tem leucemia linfocítica crônica, ele está tratando comigo há três anos, o hemograma dele está normal, esse homem tinha linfócitos muito aumentados, tinha o hemograma normal, ele está todo feliz. Então aí eu passo para a alimentação preventiva, onde eu mantenho a mesma alimentação, mas acrescento um pouco de peixe ou de frango ou de ovo cozidos, não fritos, e não dou mais o leite ou o queijo e a manteiga, porque leite, queijo e manteiga promove a progressão do câncer, porque é a maior fonte de gorduras saturadas e porque aumenta o IGF-1 do sangue, que faz o câncer progredir. Então leite, queijo e manteiga eu não dou nem para prevenção e nem para reversão. Substitui, pega o tofu, que é o queijo de soja, que tem componentes anti-câncer, e faz um patezinho com tomate seco, com alho, pode ser com atum, com frango, etc. Ou então, se você for de origem árabe, faz o hummus, que é o grão de bico com taine, para usar no lugar do queijo e da manteiga para a prevenção e para a reversão do câncer. Obrigado.